O teste de Mantel, ele é um teste estatístico utilizado por uma infinidade de coisas, tá? E aí, esse teste estatístico, ele vai fazer uma correlação entre duas matrizes. Sempre a matriz genética e geográfica? Não, isso é porque o que aconteceu? O teste de Mantel, ele foi descrito por Mantel, um pesquisador em 67. Ok. Então, você pode utilizar ele para variáveis ecológicas, você pode utilizar para um bando de coisas, o que você quiser fazer, verificar se tem uma correlação, você utiliza o teste de Mantel. Só que, só que, Sokol, ui, Sokol em 79, ele, ele é um estatístico matemático, ele foi o primeiro a utilizar o teste de Mantel para estudar genética de populações, foi o primeiro pesquisador. Então, ele utilizava as coordenadas geográficas e a matriz de distância genética para verificar se havia, então, uma explicação da diferença da distância genética entre as populações a partir da distância geográfica. Por que eu te falei que isso, então, não vai implicar no ambiente? Porque não é essa variável que a gente está observando, não é essa que a gente está avaliando, a gente não está avaliando a variável ambiental. A gente está avaliando ali a diferenciação genética com a distância geográfica. Quando nós estamos trabalhando também com a genética da paisagem, que o pessoal fala, a genética da paisagem, nós temos as métricas da paisagem. E o teste de Mantel, ele não consegue decompor essas métricas da paisagem. É por isso que ele não é apropriado para descrever essas métricas de paisagem. E a gente tem inúmeras críticas aí também sobre o teste de Mantel. Mas, ainda assim, ele é bastante utilizado e, se bem interpretado, a gente pode tirar excelentes considerações.